José Moraes é presidente do sindicato dos taxistas de Altamira. Ele conta que para fazer uma vistoria nos veículos, era preciso dar início a um processo que costumava demorar. Antes você tinha que deslocar ao Demutran para pedir autorização para vir à prefeitura, depois retornar ao Demutran para conseguir a certidão e depois fazer a vistoria no final do veículo. Com o intuito de mudar essa burocracia para realizar esse e outros serviços, a prefeitura de Altamira desenvolveu o aplicativo MobLegal, que é destinado ao licenciamento digital através dos celulados taxistas, mototaxistas e de aplicativos que prestam serviços de mobilidade na cidade. A transformação digital deve ajudar os condutores a facilitar ainda mais o credenciamento de proprietários e condutores de veículos de todas as modalidades de transporte. Com essa plataforma, ela economiza todas essas questões e aí traz economia e o taxista. Essas classes, todas que nós falamos, só tem a ganhar tempo para ter mais questão da agilidade no atendimento do seu usuário. Dentro do aplicativo será permitido ainda a tramitação digital, integrada do processo de renovação anual de Alvaraz do Demutran. O envio de documentos e comprovantes à emissão de guias das taxas de transporte e dos documentos de licenciamento e demais serviços relacionados. Para realizar o credenciamento, os interessados, seja pessoa jurídica ou física, devem primeiro se cadastrar no site www.altamira.desenvolvecidade.com.br. O cadastro é obrigatório para ter acesso à plataforma MobLegal e já pode ser realizado.